O Papa Francisco se atrasou sete minutos para o tradicional Ângelus deste domingo. As emissoras que exibem as orações ao vivo informaram que o incidente é quase inédito. Ao chegar, o pontífice contou que ficou preso em um elevador do Vaticano. Tenho que me desculpar pelo atraso. Fiquei preso no elevador por 25 minutos. Houve uma queda de energia, então os bombeiros chegaram. Agradeço-lhes muito. Depois de 25 minutos de trabalho, eu pude sair. Vamos aplaudir o corpo de bombeiros. Francisco surpreendeu neste domingo ao anunciar a criação de novos postos de cardeais da igreja, incluindo dez com possibilidades de sucedê-lo. O argentino já destacou que deseja um colégio cardinalício menos europeu. A importância de cada homem e mulher exige. A importância de cada homem e mulher exige. O argentino já destacou... A importância de cada homem e mulher exige. Obrigado.